Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. A greve dos bancários está entrando na terceira semana. E enquanto isso, as pessoas se viram como podem para pagar as contas. Seu José diz que não tem afinidade nenhuma com os caixas eletrônicos. E tão pouco com computador e internet. O pedreiro está tendo dificuldades até de saber quanto dinheiro tem na conta. Porque a gente não tem a soma, o conhecimento, como mexer com os caixas. Então a gente não consegue pagar a fatura. Aí fica em atraso. Aí você está dizendo que internet o senhor também não tem, né? Não, não tenho. Também não tem conhecimento com a internet? Não, não. Computador não entendo nada. Só de acuiar mesmo para fazer ser com o pedreiro. E se você também está passando por situações semelhantes, atenção. Os especialistas dão a dica. Para se prevenir de eventuais cobranças de multa por atraso, é importante que você guarde as provas das tentativas de pagamento da conta. Mas para algumas pessoas é bem difícil fazer isso. Principalmente idosos que sempre recorrem ao atendimento pessoal porque precisam do auxílio de funcionários dos bancos para manusear os caixas eletrônicos. Tem muita gente que não sabe nem retirar o dinheiro, quanto mais eu devo fazer um depósito ou pagar um boleto, né? As pessoas aposentadas sofrem mais, né? Sofrem. Sofrem muito mais. O problema é que usar o serviço das casas lotéricas está exigindo muita paciência. Além disso, em alguns casos, como o desta autônoma, nenhuma outra opção, como a internet ou o telefone, podem ser utilizadas. Eu mesmo já tenho praticamente mais de 10 dias que estou sem meu cartão. E eu não posso solicitar outro. Então tudo fica difícil, né? Pagar conta, você atrasa. Então fica complicado. Obrigado.